O governo Lula pretende proibir anúncio do Google contra o PL das fake news. O secretário do Consumidor diz que prática burla termos de uso da plataforma e configura abuso de poder econômico, da Juliana Braga lá na Folha. O secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vadida Mus, que foi deputado federal, antecipou ao painel que a pasta emitirá nesta terça-feira uma medida cautelar para proibir o Google de fazer propaganda contra o PL das fake news. Nesta segunda-feira, quem acessasse a plataforma de busca vinha destacar do link com a seguinte mensagem O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Mais cedo, repercutiu nas redes sociais um print com outro link ainda mais direto em que afirmava que o projeto de lei poderia piorar a sua internet. Para Vadida Mus, a prática burla os termos de uso da própria empresa. Eles não podem emitir uma opinião sobre um projeto de lei sobre voto. Não podem. Estão abusando do poder econômico, declarou. O secretário afirmou ser favorável à regulamentação das redes e criticou a atuação das big techs. É uma lacuna no marco civil da internet. Eles não podem continuar com essa semirresponsabilidade. Eles ganham dinheiro com essa publicidade, avalia o secretário. O painel apurou que a medida deve ser publicada até o final da manhã desta terça e deve alcançar também o Meta e o Twitter. Meta é o dono do Facebook e do Instagram. O PL das fake news tem previsão de votação nesta terça, mas de acordo com fontes do governo pode acabar sendo adiado devido à falta de acordo. O relator do texto, o deputado federal Orlando Silva, afirmou que os líderes devem voltar a se reunir antes da votação para avaliar a repercussão do relatório e definir se irá a plenário. O Google lançou uma ofensiva contra o PL 2630, o projeto de lei que regula a internet, mostram e-mails, prints, relatos obtidos pela Folha, além de um levantamento do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o site de dados estatista, 97% dos brasileiros usam o Google para buscas na internet. De acordo com o levantamento do NetLab, a plataforma também está privilegiando links de conteúdo de oposição ao PL nos resultados das buscas sobre o projeto de lei, além de anúncios do próprio Google criticando a nova legislação. Em nota, o Google diz que as alegações não correspondem à realidade, como fica comprovado pelo fato dos links para o blog do Google, por exemplo, também estarem bem posicionados em ferramentas de busca de concorrentes. Não alteramos manualmente as listas de resultados para determinar a posição de uma página específica. Nossos sistemas de ranqueamento se aplicam de forma consistente para todas as páginas na web, incluindo aquelas administradas pelo Google. A briga está grande, gente. A briga agora está envolvendo, de fato, as empresas. E uma crítica que se faz normalmente a esse projeto é que não teve discussão. E eu...